Fala galera do Compartilha aí, sou suave com vocês, gravando aqui novamente né, fazendo aquela continuando daquela pausa que a gente fizemos, jogando aqui Resident Evil 4 e vamos a continuidade aqui né, tem um mapa ali já, que eu já tô vendo de cara aqui, tem um ovo ali, a gente tem uma galera aqui também que eu vou correr ali, sentar a ver Mata da Vila Eita, tem um cara ali Eu tô usando... Ah, eu tô guardando O cara é bem expandido Ai filha da mãe me achou Meu Deus, eu ainda não consigo... Ai... Tô errando ainda de novo... Meu Deus, é aqui caramba... É no X, criatura... Quer dizer, é embaixo Cara, é o A, é o A, tem que apertar o A, eu tô apertando o X... Ah, eu até dei Vamos lá dar esse ovo que ele é importante Eita... Ah... Beleza... Cadê a verinha? Cadê a verinha? Bem aqui, assim, né? Cadê? Perdi a divisão. Ah, tinha um ali ali, ó. Se virar nele daqui. Será que eu sou igual o John Wick? Ou é o Leon Wick? Será, amor? Eita! Quase, viu? Brilhou. Ah, só quero insistir. Calma. Vamos lá. O controle da Xbox é muito preciso, hein? Eita! Aí, aí, quase! Quase de novo! Ai! Vára, 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 vára! Ah, vai, não. Vára, vára! Vára, vára! Pai, criatura. Eeeh, garoto! Ótimo, parabéns! Vou botar a escada de novo. Opa, essa é bomba troca. Uelco! Mais dinheiro. Lá em cima tem outra. Lá em cima, lá em cima. Que criatura! Eita! Me achar! Meu Deus do céu! Eu sei, seu imbecil! Não precisa me xingar não! Eu vou fazer picadinho! Detrás de um imbecil! Eu sei, imbecil! Não precisa me xingar não! Vai correr não, filha da... Poderá... Carabuzado! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Ah tem um baú já liu Um baú, tem um baú Um baú já liu E agora quando eu consigo Eu não consigo colocar a tauba de volta aqui Nossa, tem que deixar o pó lá para trás mesmo Facil Vamos lá então A pontuação Vamos lá então Vamos lá Ao contrário Para puxar aqui Vai para empurrar Não lembro mais Vai empurrar né Vai para puxar Nossa cara, esqueci de muita coisa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para cá que eu pulo Para cá não Para cá não dá para pular Aqui que eu pulo? É aqui que eu pulo A cobra ali Pronto Consegui voltar ao normal lá Não, voltou não De brincadeira comigo É claro Presta Qual é essa vila aqui? E aqui é ela, né? Ai meu deus, corre, 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 corre. Começou. Vai, macho! Corre, macho! Corre, macho! Corre, macho! Corre! 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 Não sei nem para aquele lado eu pulei. Luke caos de cam in. Casa ali e... Vim! E esse... Vim o Z taxa hoje! Caloricamente vai ficar lá! Vim lá. Mas só sai que elesругam! Óh! Seu paclente faça! Então eu esta a vardır aqui. Vamos embora. Que... Vamos seguir. Não peguei nem um moceiro. Não tinha nada. Vem. Peguei. Não tinha nada. Vambora. Segura na dinamite. Não posso errar. Vamos ver o quanto eu estou bom. Ui. Ah, filha da mal. Acende. Tchau. Acende de novo. Pega ele, trouxa. Cheio de coisa ali, ó. Ah, filha da mal. Fica com isso aí, aí. A cabecinha dele ali, ó. Tô na dinamite ali, ó. Dinamite, na dinamite. Vai. Ui. 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 Dinamite, na dinamite. Ai, quase. Trouxa. Trouxa. Vai pro chão aqui. Corri tão rápido aqui que não sei nem como eu não pisei nesse negócio aqui. Ui. Ui. Que me deu? Que me deu. Que me deu. Que me deu. Que me deu. Tá ali. Só o braço dele ali, ó. Ui. Nossa. Apareceu. Explode. Pega ali, trouxa. Maravilha, Nil. Aranha. Por que aranha não pisa aí? Mata aranha, Nil. Meu Deus, Nil. Só espaguete e pá. Uma cobra ali. Uma. Uma cobra. Uma cobra. Uma cobra. Vamos lá. Não, pode ir. Vai ser uma armadilha. Não tem nada aqui dentro. Uma cobra. Uma cobra. Uma cobra. Uma cobra. Uma cobra. Uma cobra. E aí ... ... ... ... ... Ah... Vamos lá. Continuado aqui, né? Aqui, na verdade. Se eu precisar pegar a gema lá, eu volto. Antes de eu abrir o armário, deixa eu dar uma organizada aqui. Vamos lá. 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 Tá? Tá? É, vamos lá. E aí, cabrão? Ah... Você não é como eles? Não. Você? Ok. Eu só tenho uma pergunta muito importante. Você tem uma bebida? Tem uma bebida. Perfeito. Perfeito. O Big Cheese. O que? O Big Cheese. Certo. Oh, sim. Oh! Então vai aqui, mano. Ahahahah, soon you will become unable to resist this intoxicating power. Oh, it's... Hey. Hey, wake up. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. I've seen her. What, you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Ok, let me guess. Is this the president's daughter? It's stupid for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Pfff, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hmm... ... ... ... ... Oh, my God! ... ... Que bosta, por cê. É esse aí mesmo. É isso aí. É isso aí. Tudo muito confiante aqui. Tudo muito confiante. 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 3 mil mapa. Tudo muito confiante. Tudo muito confiante. O que eu tenho para vender aqui? O que você está vendendo? Tem umas gemas lá. Cadê as gemas? Vamos vender esse aqui. Esse bule que eu não vou precisar. O que eu tenho para vender aqui? É isso aí? Sim. Esse aqui também. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. O que você está vendendo? 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 É isso aí, stranger? O que você está vendendo? 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 eu vou organizar aqui isso aqui dá para combinar com isso aqui e vamos fazer outro e o errado e combina essa daqui com essa daqui e eu não tô essa daqui aquela dali e também não é rata se combinar com ovo o ovo eu não vou negociar agora não Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Filho da mãe. Tchau, tchau. Meu Deus. Meu Deus, solta. Ai, bicho, eu tô muito confuso aqui, ó. Vou eliminar geral aqui. Galera, mas é muito ruim. Se confundir, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 E sebe, então. As coisas tão difíceis, Thiago, por aqui. Vou juntar três aqui. Ah, esqueci que tem um cangurão aqui. Ali, 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 cangurão, cangurão, cangurão. Não tem um cangurão. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Ah, é o que eu estou fazendo? Volta para onde está o rei. Você não pode fazer isso. Descobre o rei, pression. Ah, errei. Que criatura? Você errou. Descobre o rei, pression. Olha o Lula. Pode me xingar, filha da mãe. Pai! 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 Vamos lá. Calma, muito rápido no gatilho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Depois eu volto. Essa aí, né? E aí Deixa nada passar aqui, né? Deixa nada passar aqui. 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 Deixa nada. Deixa nada. Deixa nada. Deixa nada passar aqui. Deixa nada passar aqui. Deixa nada. 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 Pattern. Deixa nada. Deixa. Deixa nada. Hit el. chociaż. ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah não, eu voltei, né? Tá, vamos lá de novo. Primeiro atira aqui, depois atira ali, criatura. Tenta fazer diferente, não. Tchau. 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 Eita, será que eu lembro aqui? Aqui, pra cima. É o símbolo, né? Pra cima de novo, né? É assim, né? Não, ao contrário. Vai pra baixo. Aí... Se ele é mercenário, ele vai primeiro atrás do dinheiro, depois que ele vai atrás do que ele precisa fazer. A chave que abriu com uma porta. Tchau. 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 Bicho, porque eu não consigo bater nele, peguei no banheiro Opa, é mal chegado, tava fazendo o número 1, cheguei bem na hora O Vitor? O Vitor? Tá uma bagunçada nessa mesa aqui, não dá pra bagunçar mesmo Já conheço essa história aqui Não dá pra bagunça? Não dá pra bagunça, não dá pra bagunça Não dá pra bagunça, não dá pra bagunça Vai, 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 vai Tem que cair Ai, como é que eu erro? E caí, criatura Meu Deus do céu Já ficou no chão, né? Amor de Deus Não dá pra bagunça Não dá pra bagunça todo escandaloso, vamos ver os outros a outra também olha, filha da mãe esquivado em outro lugar, só uma presca meu Deus do céu ai, bicho essa mulher é demais o meu ouvido a cobra ali agora achei a troca vermelha deixa eu montar ele na cego ali primeiro vamos ali que tem dois oh, não consigo não conhecia não conhecia não está ela não está Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, tá difícil acertar ele. Tchau. Tá de pé ainda. Tchau. 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 os tesouros. Vou só uma ali, né? Tem que ir lá buscar ele. Espero que tenha arrumado lá já. Pra lá, né? Aqui, né? Não é aqui. Depois da porta. Tchau. 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 Não, arrumou não. Ficou assim mesmo. Caramba. Não tem um aqui, ó. Pra lá, né? E ele tá onde? O ouro tá pra ali, né? Aqui, eu deixei passar. Vou sentar pra cá. Tá dentro desses negócios aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 É longe agora. Estava no caminho certo. Não é aqui dentro não? É aqui dentro. Tem alguma parte aqui de dentro. Acho que é na parte de trás aqui. O que é isso? É aqui. Mas eu vou procurar ele. Fechado. Fechado. É aqui na parte de trás. Vamos lá. 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 o meu Deus como é que eu errei e ela tem que ir para onde agora eu acho que eu tenho que entrar na igreja né agora e eu vim aqui só para buscar e eu não sei Vamos lá. Tchau, tchau. É galera, vamos dar uma parada por aqui e aí a gente se encontra no próximo capítulo, beleza? Falou!